Música Bancada oposição considera falta imorruquia hospitais no centro saudisira a nessa situação nem é grave para a nação. Bancada Fratelinha, Parlamento Nacional, o seu governo atual investigação quando o caso falta imorruquia hospitais no centro saudisira e no território nacional também o problema refere quase que a lamentação a sociedade toma. O governo tem que rolar posição ida, atende a necessidade do povo, o urgente e no imediato também, ouça nem e arrelar. O governo tem que rolar, atende a necessidade do povo. O governo tem que rolar, atende a necessidade do povo. O governo tem que rolar, atende a necessidade do povo. O governo tem que rolar, atende a necessidade do povo. O governo tem que rolar, atende a necessidade do povo. O governo tem que rolar, atende a necessidade do povo. O governo tem que rolar, atende a necessidade do povo. O governo tem que rolar, atende a necessidade do povo. O governo tem que rolar, atende a necessidade do povo. O governo tem que rolar, atende a necessidade do povo. O governo tem que rolar, atende a necessidade do povo. O governo tem que rolar, atende a necessidade do povo. não é urgente a emergência. O processo não é lá e eu morro que estamos redagando, só que eu morro que não é que estamos, não é que estamos, não é que estamos conseguindo, que estamos preençando o centro de saúde e serviço, o clínico de saúde e a nacional, mas eu morro que não é que é urgente a ter. Estamos fazendo a companhia de fornecer, estamos fazendo a companhia de fornecer, de moralidade, a companhia de fornecer tem que compreender o ambiente de stock em morro que é menos unido, na realidade, é terreno menos unido. Sua Excelência, a Ministra Saúde, pronunciou, declarando que a companhia de fornecer, não é que a companhia de fornecer, ela tem que tomar a lei, para que a presença não tenha necessidade de morro que é importante, ter que ter feito a Toba e o Centro Saúde para o atendimento para o povo. Antes, o Vice-Ministro da Operacionalização do Hospital, ela encontrou o Diretor do Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico, Diretor Geral Hospitalar, no Diretor do Hospital Nacional Guido Valdares, que colocou a solução a Tuhamutu, que foi de radiar o mecanismo, que foi de solução a problemas do Caimoro e Timor-Leste. Mas, às vezes, a solução não é claro. O Hospital será Adriano Verdial, Jame dos Santos, Jame N.